Fala da luta do Bambam e do Popó, o cara é professor de NNN, mano, vamos falar do bagulho, vamos falar, mano, já quer saber se tem que ser, ah, os cara é foda, mano, os cara, mano, é embaçado, ó, abraço aqui pra minha esposa, acabou de entrar na live aí, a Cida tá assistindo com a gente, a Denise, o, mano, o pessoal já tá entrando aqui já na live, o Eduardo Valverde, o Gabriel Pascoalinho, lá da Americana, meu futuro assessor lá da Americana, ae, Gabriel, tamo junto, mano, tamo junto, mano, ó, o Luiz Paulo Bócoli, fala da luta do Bambam e do Popó, o cara é professor de NNN, mano, vamos falar do bagulho, vamos lá, vamos lá, né, vamos falar, mano, o que você achou daquela luta, meu, daquela fraude? Então, na verdade é o seguinte, eu, que o Bambam ia cair, era certo, né, não tem como, o cara tem na nove meses de desafiar um tetracampeão mundial, por mais que ela esteja parado, mas ali foi muita palhaçada, irmão, mas ali, sei lá, acho que rolou até uma fraude ali, só pra gerar, não, rolou, irmão, não, a gente, não, nós sabemos que o bagulho foi arranjado, foi arranjado, foi arranjado, mas outra, pegaram o Bambam, que é o marqueteiro, vendeu bem, vendeu bem, vendeu bem, dizem as más línguas que ele ganhou 6 milhões, cara, eu não duvido, 6 milhões, porque não é verdade, 2, 2 milhões, o Tiago falou 2 milhões, corrigiu aqui, se você pegar, quem vendeu o evento foi ele, ele que tava na rede social, por 2 milhões, eu encarava o Popó também, mano, eu encarava o Popó por 20 conto agora, nem que eu saísse de lá, nem que eu saísse de lá direto pra UTI, irmão, mas eu ia encarar, fala aí, bafo de cachaça do caralho, os caras, você deu liberdade, os caras, os caras já, parou a novela dele pra mim aqui, mano, tchau, 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 mano, aqui os caras... Eu abri uma live no... ...